Fuspol em Porto Novo. Estamos aqui na loja Tipo Calçados do nosso amigo Johnny, patrocinador do nosso programa, para realizar o último sorteio de uma bola para uma das equipes que participaram do programa. Excepcionalmente hoje, teremos nove equipes. Sempre foram oito, mas como sobraram nove equipes das últimas gravações, nós iremos sortear essa bola entre essas nove equipes. O Johnny agora vai ler a relação e depois nós fizemos o sorteio. Isso aí pessoal, então agradecer a todos os participantes do Fuspol em Porto Novo, todas as comunidades, todos os times que contaram as suas histórias também nesse tempo todo, que foi muito valioso, uma história que fica gravada, que vai ficar na história de todas as comunidades. E a gente está junto aí com a Tipo Calçados Esportes para vocês, tudo o que você precisar em material esportivo, de chuteiras, tanto você que é amante, fã do futebol, do esporte, pode vir aqui para a Tipo que você vai encontrar o produto que você precisa, o calçado que vai deixar você como um campeão aqui na Tipo Esportes. Então pode ter certeza, Tipo Calçados Esportes, pensou? Vem para a Tipo, vem conhecer uma coleção show de esportes também. E claro, tem uma linha de sapataria muito show também que você encontra aqui na Tipo Calçados. Então vamos lá, né FEDAR? Vamos para o sorteio. Olha só, Maringá de Santa Isabel, Real de Santa Fe Alta, Safrita JBS de Itapiranga, Cruzeiro de Conceição, Avante de Linha Becker, Metropol de Santa Cruz, Ipiranga de São João do Oeste, Aliança de São João do Oeste e Cometa de Itapiranga. Vamos para o sorteio então, né FEDAR? Vamos lá. Vamos fazer o sorteio aqui no celular virtual, aqui. Acompanhe o sorteio, saindo. Vamos ver quem vai ser o campeão. Olha aí. É, o sorteio aqui ganhou o aniversário antes da semana. Olha aí. O nosso clube que faz 70 anos, nessa quinta-feira, a Sociedade Esportiva Aliança de São João do Oeste. Isso aí. Parabéns da Aliança. Pode vir, pessoal, eu diria para mim, na Tipo, pegar a bolinha aqui do sorteio do Fusbol Win Porto Novo. Grande abraço. Muito obrigado a todos os participantes, né FEDAR? Isso aí. Agradecemos a todos por participar do programa e todos tiveram a chance de ganhar. Alguns foram felizados e conseguiram ter uma bolinha nova para bater cada um no seu campo. Isso aí. Precisando, então, precisou bola, precisou material esportivo, vem para a Tipo Esportes que você vai encontrar, vai gostar aqui. Vai ser um campeão com os produtos da Tipo Esportes. Valeu, grande abraço, pessoal. Tudo bom? Então, vamos lá.